Bom dia, senhores e senhoras, público aqui presente, público internauta que nos acompanha através do blog que acompanha essa reunião, meu boa tarde, que sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, quero aqui parabenizar aos projetos aqui aprovados, ao incansável Serra Branca pela luta em busca de melhoria e a todos nós que aprovamos o projeto que vai beneficiar os ACS aí, que seja tomada pelo Poder Executivo os prazos que aqui essa casa dispensou, assim também seja de imediato cumprido para que logo esteja na conta de vocês o ressarcimento necessário. E também venho aqui parabenizar o vereador Maurício pelas suas ações, pelo projeto. A gente sabe que Trindade passa aí por um trânsito ruim, quando a gente não sabe a que lado estaciona, quando chega nos bancos, no comércio. Quanto ao descarrego, não tem um horário fixo aqui para que seja feito o descarrego, é dia de feira, é prejudicando a todos nós. Então, Maurício, parabéns pelo projeto. E o que vier, estarei de comum acordo aqui. E também o seu requerimento, que vai trazer mais um comprometimento nosso aqui em ouvir a população e discutir o que será previsto na LDO. E, de antemão, hoje, quero aqui, senhor presidente, parabéns à minha filha que completa hoje 15 anos. Deus abençoe ela, que ela seja sempre a filha que eu amo. E aqui o seu pai está parabenizando aquele público. E assim, Deus abençoe. E dizer aqui que todos nós temos as decisões aqui como legislador que cabe a cada um escolher dentro do âmbito político, dentro do momento político que se antecede. Então, eu jamais criticarei alguém aqui por tomar uma decisão que seja do seu interesse. A gente sabe, e já citei aqui em outros momentos, que a política é uma gangorra, que ela sobe e desce. Então, eu acho que as decisões são pessoais. Cada um tem o seu mandato para legislar, para fazer dele o que bem entender, o que achar que serve e que é de bem para o seu público. Então, senhor presidente, desde já, deixo aqui o meu boa tarde a todos vocês. E muito obrigado e que compareçam mais vezes para que a gente veja essa casa sempre lotada. Porque só assim sairá daqui as opiniões e as conclusões que cada um de nós aqui tomamos em relação às suas decisões, às votações e o que apresentamos aqui. Então, meu boa tarde a todos vocês.